Olá, eu estou em São Lourenço, essa aqui é a Basílica de São Lourenço. O pessoal do Rio Grande do Sul associa o nome São Lourenço a São Lourenço do Sul, a cidade ali, as margens da Lagoa dos Patos. O pessoal de Santa Catarina conhece São Lourenço do Oeste, mas aqui é São Lourenço, simplesmente no sul de Minas. E eu pergunto assim, você sabe quem é São Lourenço? Por que ele é lembrado assim, tão lembrado, pelo menos três cidades, no Brasil com seu nome? Não é um brasileiro, claro, São Lourenço é um mártir cristão do século III, ele nasceu na Península Ibérica, mas foi diácono da igreja em Roma. E há uma história muito famosa associada ao seu nome, né? Conta-se que as autoridades de Roma souberam por denúncia que a igreja teria tesouros escondidos. Então pedem a São Lourenço que mostre, que exponha os tesouros da igreja. São Lourenço pede um tempo para ajuntar os tesouros e fazer a exposição devida dos mesmos. E após o tempo que lhe é concedido, São Lourenço então mostra o tesouro que ele ajuntou, e ele tinha juntado num só lugar uma porção de órfãos, viúvas, pessoas necessitadas. E diz assim, aí está todo o tesouro da igreja. Há muito o que pensar sobre isso, né? Eu acho que é uma história rica em sentido. Podemos pensar de forma mais direta, assim, numa ironia, numa lição, assim, dizendo, né? A igreja não acumula tesouros deste mundo, porque ela cuida dessas pessoas que não são cuidadas pela sociedade em geral. Poderia ser somente isso, mas eu vejo um sentido também mais teológico nessa ousada lição de São Lourenço. Quem sabe ele quisesse dizer algo assim, olha, a riqueza da igreja está em ter essas pessoas a quem servir. A riqueza da igreja não é a riqueza deste mundo. E a questão seria, é verdade isso? Teologicamente é verdade isso? Alguém poderia dizer, mas a riqueza da igreja não é simplesmente Cristo? Sim, a riqueza da igreja é Cristo. Mas Cristo quer ser encontrado também nos pequeninos. Servindo aos pequeninos, nós servimos a Cristo. Isso é lição do próprio Cristo. O próprio Senhor nos ensinou, assim, algo talvez um tanto difícil de aprender, porque na prática religiosa, muitas vezes somos enganados por nós mesmos e pensamos que servir a Deus é algo que se faz somente numa basílica bonita, assim, somente junto ao altar. Mas Cristo não quer ser encontrado, reconhecido somente junto ao altar. Ele quer que nós o sirvamos no dia a dia e quer que nós reconheçamos a sua presença também no próximo. E por isso, quando servimos aos órfãos, às viúvas, nós estamos também servindo ao Senhor. Essa cena, que não sei se é histórica de fato, ou se é algo, em alguma medida, inventado, ela me remete a isso, a essa verdade teológica. Nós servimos ao Senhor, servindo ao próximo. Nós não podemos ser como a igreja de Laodiceia, que se julgava rica por ter riquezas deste mundo, aquelas mesmas riquezas reconhecidas como tais por todos. A nossa riqueza é outra. A nossa riqueza está nos servir. Assim deve ser a igreja. Uma bela lição de alguém que se dispôs a morrer por causa do nome de Cristo. São Lourenço, lá do século III, de alguma forma, ainda tem algo a nos ensinar. É isso. Eu digo isso aqui, da cidade de São Lourenço, no sul de Minas. É a primeira vez que aqui estou. E tive essa boa surpresa de encontrar este lugar. Não está aberto, não está fechado para manutenção. É uma pena. Certamente é um lugar muito interessante por dentro também. Benção do Senhor Jesus. Um grande abraço. E até a próxima. E até a próxima.